Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um vídeo de comprinha! Quem tá aqui? Quem tá aqui? Você! É! Paixão! Eu tô participando por quê? Exclusivo! Ei, Paixão, nós estipulamos um valor. A nossa mesada foi um pouquinho mais alta nesse mês que nós fomos na Universal, Estúdio Japão. E nós tivemos um valor de 10 mil ienes pra cada um poder gastar e comprar o que quiser. Pra gente não ficar com aquele peso na consciência de que gastou demais, ou ah não, não vou gastar, é muito caro e tudo mais. Ou de depois se arrepender de não ter comprado aquilo que você queria. É! Ainda tava olhando pra lá, mandei... Olha pra lá, pra senão fica estátua, entendeu? Eu vou começar, tá? O que a gente fez junto. O que é junto eu vou mostrar primeiro, né Paixão? E depois eu mostro o que cada um comprou, tá bom? Vamos lá! Ai, que machuco! Assim que a gente entrou, nós fomos na montanha-russa do Harry Potter. E lá a gente tirou a foto. Então a primeira lembrança é a fotinha. É fato! Dá pra ver lá, Paixão? Você saiu com cara de bobo, gente. Você saiu com cara de bobo. Não, você saiu lindo! Eu quis comprar essa foto, na verdade, porque o Paixão ficou muito lindo nessa foto. Eu achei muito fofo. Olha como você tá lindo. Você não é um cara de bobo. Tô com uma cara... parece que você tem 7 anos ali. Então, você tava gostando do brinquedo. Isso que eu achei lindo. Eu achei muito fofinho o Paixão, assim, segurando no negocinho da academia. Você é aquelas crianças, todas felizes no brinquedo? Tá vendo, né, Nemo? Tão zoando comigo. Pois é. Então eu achei muito lindo. Aí eu quis comprar ela, nós pegamos... foi caro, né, essa foto? Foi. Essa foto foi 2.800. É, foi um pouco carinha, foi dois mil e pouco. Mas eu quis porque, assim, do Harry Potter é a única coisa que eu ia comprar mesmo. Eu não comprei mais nada. E por ser uma foto, né, gente, é uma lembrança única, eu tenho uma foto dessa da Disney. Você tem? Lá em casa. É, de quando eu era criança, mas não do Harry Potter, né? Eu nunca vi, gente. Era do Splash, você não lembra? Eu não vi. Era do... Se eu vi, eu não lembro. Se eu não lembro, eu não vi. É do Splash lá da Disney. Quando a gente for na Disney, a gente vai tirar outra foto e eu botei as duas, entendeu? Vai ter as duas. Igual a do Leon. Então a foto eu gosto quando sai bonitinha assim, né, porque tem umas fotos que saem horrorosas, né, nesses brinquedos. As outras a gente não comprou porque era muito ruim. As outras não tem nada, assim, que aparece o brinquedo. Aí nós não comprou. Só tirando uma que não é tirada que nós já já vamos mostrar para vocês. É, a outra foi legal também, ó. Então a foto é muito bacana. Eu amo foto, né, que é o registro do momento e é para sempre. Então a gente comprou essa daqui juntos, aí essa daqui não faz parte da mesada, tá? A gente fez junto. Não faz parte da mesada. Aí, o segundo item que a gente comprou junto é porque, na verdade, eu queria, né? A gente teve que almoçar lá no restaurante do One Piece. Na verdade eu não sou muito fã, né? É, eu não sei. Eu nunca assisti o anime. Todo mundo sabe que eu gosto de Naruto, né? Tudo bem. Mas o One Piece é legal. Eu gosto assim porque é bem desenhado, a história é legal. É porque eu nunca assisti muito. Então não é que eu não gosto porque eu assisti e não gostei. Porque eu nunca assisti, entendeu? E eu... Tem que dar uma chance para o anime. Mas a gente não gosta. É, eu gosto assim. Eu gosto do bichinho. Eu acho bonitinho. É, tem bastante. E a hora que eu vi no aplicativo, gente, vai lá, assiste os vídeos sobre as dicas da Universal, tá? Eu vi no aplicativo antes e eu achei muito fofa o quê? Essa canequinha. Não é. Ah, não é linda? Olha, aqui dentro já vem o suco, né? O suco não. Você escolhe o que você quer beber. Então você compra a canequinha. Ela é 1.600? 1.600. Acho que é 1.600. A gente não lembra os valores direitos, tá? Eu sei que ela custa mil e pouco. Ela tem alcinha assim, ó. E eu achei muito fofinho, tá vendo? Eu tenho o menininho, que eu não sei quem é, tá? Vocês me perdoem. É o Luffy, você conhece? Eu nunca assisti, mas... Pra quem não gosta, tá conhecendo bastante. Já deu uma espiculada, já assim. É o Luffy. E tá vendo? Ele come o... O japonês fala Ruffi. Ruffi. Ele tá comendo esse frango aqui, ó. Só que aligato fala. Ele tá comendo esse franguinho e Paixão comeu o franguinho, né, Paixão? Comeu o franguinho. Paixão comeu o franguinho. Lá eles vendem. Um monte de gente comeu. Parece um... Meio defumado, meio que parece uma... É, eu não sei o que que era aquilo. Eu até brinquei lá com o japonês. Eu falei se era... Porque era do Jurassic Park lá que vendia, né? Aí eu falei se era Dino Niku. Se era carne de dinossauro. Já falei. Acho que eu dei. Exato. Mas ele não é. Era tipo um peru assado. Ah, eu não sei, gente. O que que era aquilo? Eu não lembro. Gostei não. Tem que ver lá na filmagem como tá escrito na plaquinha, né? Eu não lembro, gente. Eu não vi antes de gravar esse vídeo. Mas na fome fez eu comer até pedra. Mas eu achei linda a caneca. Então aqui você pode escolher se você quer coca, spray, suco. Vem o que você quiser. Muito bonito. Aí eu achei lindinho. Eu queria muito ela, ó. Aqui é o canudinho. Você abre. Pra você poder tomar e você fecha. É. É. Então esse daqui eu já saí de casa querendo isso daqui. O outro é a foto que eu achei a mais linda de todas, né, Paixão? Você também, né? A mais linda. É aquela que eu falei que nós já mostramos. Essa daqui ela é muito... A gente não ia tirar, né, Paixão? O Paixão não queria tirar porque tava um sol, gente. Um sol, um calor. Mas a gente tirou. Hora de quinquim. Espera aí. Eu mostro. E vocês sabem que o Paixão tem uma paciência, né? Aí eu com o sol do cara. Eu falei, que... Tirar foto, que... Aí eu ia me arrepender, gente. Então vocês passam a forcinha. Mesmo que tá sol, tá sol. Mas quando você vai voltar lá? Vai demorar. E é caro. Então, é fácil que tem que fazer. Entendeu? Valeu a pena. Vocês vão ver que bonito que é. E quem quer apreciar? Ai, lindo. Eu fui lá pra ver eles. Eu amo eles, né? Vocês já sabem quem é. Os Minions. Olha lá. Ai, gente. É muito lindo. Ó, eu vou abrir pra vocês. Vocês estão preparados? Olha lá. Tcharam! Dá pra ver lá? Não sei. No vídeo, a minha editora falou que ela consegue dar zoom. Então tá bom. Olha aí, gente. Que lindo. Tem lá o cenário. E aí você tira a foto lá. É muito legal. Aí você tira a foto. Aí as pessoas que estão lá, eles tiram com a sua câmera ou custam celular também. Aí você compra. Essa daqui custou 1500 ienes, né? Foi 1500. Eu não achei caro porque ela é muito linda. Ainda tem os três Minions que ficam andando lá, né? Do Bob, do Stuart e do Kevin. Olha lá. Eles ficam andando lá. Nós tivemos a sorte de encontrar um deles lá. Eu acho que era o Bob, né? Que em japonês o nome é Bob Steve e... Kevin. Kevin. Agora eu não sei quem é. É, a gente encontrou um só lá andando e tiramos foto. Mas essa foto aqui eu achei que ela ficou muito linda. Ficou demais. Ficou demais. Amei demais essa lembrança e é pra sempre, pra vida toda. É. Isso aí é que fica. Porque depois você não tira a foto, você não tem o cenário. Não é igual você tirar a foto da sua câmera. Ah, vou pegar, vou encostar numa parede e tirar foto. Não. A hora que você tirar lá na máquina, já faz a montagem já com o cenário. E parece que sobrepõe as cores. Fica mó... Show de bola, hein? Ai, eu amei. Ok. Bom, então essas foram minhas do Paixão e agora eu vou mostrar o que eu comprei com a minha mesada, né Paixão? Isso. Então vamos lá. Próximo. Vamos lá. Vamos lá. Eu passo a transição pra vocês. A transição do vídeo. Te amo. É o Nemo. O Nemo é Disney, né? Sei lá. É o burro aqui. Não, não é burro, né? Desprovida um pouco de conhecimento. Eu fui com a camiseta do Sullivan e falei, vou roubar lá. Vou chegar com a camiseta do Sullivan que não vende lá. Aí todo mundo fica olhando e fala, nossa, onde vende? Eu falo, não tem. Sai, eu tenho. Por quê? É da Unicro, né? Cheguei lá, rapaz. Descobri que o Sullivan é um dos monstros da Disney. Eu tava no parque errado. Te enganaram, minha vida? Eu não falei nada. Não sabia. Agora eu sei. Eu te amo. Quando é bobagem você vai. Agora, vixi, agora eu cheguei massa. Agora já era. Deixa eu mostrar meus brinquedos? Segui. Bom, a gente chegou lá e eu não comprei quase nada. No Harry Potter eu não comprei nada porque a gente chegou lá ansioso pra poder ir nos brinquedos, né? Mas nos mini eu sabia que era o que eu queria comprar. Então eu cheguei lá e eu vi esse copo, gente. Olha que copo mais lindo. Ele é de acrílico, ó. Gigante. Ele é muito lindo. Olha só, gente. Ele é muito lindo. Eu amei. Tô encantada com ele. Pra acompanhar o copo, eu comprei. Veio dentro dessa bolinha aqui, que tinha o logo deles lá da Universal. Então o pessoal pensou que até era o globo deles, mas não era, tá? Era só a embalagem do negócio. É uma pokebola da Universal. É, a pokebola da Universal. Aí dentro vem, surpresa, esse Minion aqui, ó. Que você põe na borda do copo. Olha que lindo. Ai, muito lindo. Aí eu comprei a surpresa. Tá focando? Acho que tem cinco tipos de Minions. Olha, gente, que lindeza. Eu amei. Muito bonito. Aí eu comprei esses dois. O copo, acho que foi 1.200. É que não tem... É de 600 ml. Não tem preço. Dá pra beber tudo quanto é líquido. É enorme. Entendeu? O que você quiser. Dá pra beber tudo. Tipo água, refrigerante. Eu acho que era 1.200. Essa informação não pode ficar partida, né? Então... É. É um copo. Esse aqui, gente, da bolinha, do Minion pequenininho, ele era 700 ienes cada um. Se eu não me engano, tinha cinco modelinhos que poderiam vir. Aí eu peguei esse aqui. Esse aqui não, né? É surpresa, na verdade. E também, nessa hora, junto, eu comprei essa caixinha linda. Ai, gente, eu amei essa caixinha. Eu até achei que essa caixinha era do Splatoon. Eu falei, será que eles tem um tom com parceria Minions e Splatoon? Porque Splatoon tem os negócios de tinta, assim, né? Do povo só. Mas não é não. Uma versão colorida dos Minions. Linda. Porque a hora que eu vi essa caixinha, gente, o que eu pensei? Ela vai ficar linda na minha estante. Tipo, eu coloco, eu tenho toda a parte dos Minions aqui. Então eu coloco a caixinha, assim, de pé, ó. Aí eu coloco os Minions, coloco a canequinha, entendeu? Coloco o copinho do lado. Ai, gente. Os biscoitos eu vou comer. Lindo, né? É, vamos experimentar o biscoito agora, Paixão. Cadê? É tradição, tem que experimentar no vídeo. Vamos experimentar agora, peraí. Ah, o... As camisetas dessa coleção de tinta, assim, com os Minions, aí era... Nossa, era top, hein, gente? Nossa. Era 4 mil. Era 4 mil, aí era muito caro. Mas... É, a gente acha caro porque assim, ó. Por exemplo, essas camisetinhas assim, a gente encontra nas lojas aqui. Elas custam tipo 1 mil, 2 mil, no máximo. As lojas chiques que tem aqui. É. Começa com chi e termina com ra. Todo mundo sabe já. Ah, também tem. No Shimamura também tem. No Shimamura, tem no Josh aqui na loja. Shimamura, pessoal. Pra quem é do Brasil aí, ó. A gente tem também. Shimamura aqui pra nós é igual torra-torra aí. Só gente chique que usa. Só gente chique. Só nós. Só nós. Mas... Se você for parar pra pensar, porque eu queria uma camiseta daquela, que era muito linda a estampa, só que as estampas você não encontra, tá? Você só encontra lá. É... Pra uma camiseta eu achei caro. Mas vendo pelo lado do Ikea, eu já comprei alguns souvenirs que a gente gosta mais dessas coisas, né? E não de camiseta. Camiseta tem um monte que a gente compra aqui. Mas aquela camiseta tava bonita. Tava. Próxima vez que eu voltar lá, eu vou comprar camiseta porque eu já comprei, né, Paixão? O que eu queria que era no mesmo valor. É. Então, por isso, tá? Mas... Eu sou igual também. Eu compro meus Actio Figure Paixão e falo assim, agora anda com o Actio Figure, porque não compra sapato, não compra tênis. Ai, que linda. Mas é só assim. Ó. Hum, cheiroso? Olha lá. Ai, é bolachinha. Hum... Hum... Você ia comer? Então vai, pega. Você vai... Eu vou pegar essa laranjinha aqui, ó. Olha que lindinho. É um mignon. É porque você pegou o maior? Ah, não sei. Eu peguei ele. Não posso pegar. Você pegou esse aí, porque você quis. Você vai experimentar esse. Eu te dou um pedaço. Ó esse aqui, ó. Pode ser. Ai, que lindo. Chintin. Não pode, Kampai. Itadakimasu. Itadakimasu. Hum... Quem vai aspirar o carpete? Eu, né? Não sei Gostosa É de banana isso, eu acho Você quer de banana? Eu também É de banana o seu? Eu gosto de banana, o sabor Gostosa, eu comprei a bolachinha pensando no paixão Mas que eu vou usar a caixinha, tá? É boa, lembra O que que lembra? Lembra bolacha Dá pra ver se é Não É o tomate Boa Lembra bolacha Bolacha de De maisena Passa tempo, não A textura dela é igual a passatempo ao leite Só que com um gostinho leve de banana Isso, ai eu amo gente, passatempo ao leite Comam aí um pacote por mim, por favor Com o da NET fica uma delícia também Pode comer por mim Bom, né paixão? Agora continuamos a gravar esse vídeo com os dentes bonitos Aí gente, depois A gente foi pra, saiu da área dos Minions, né? E a gente foi pra Nova York Que é a parte do Homem-Aranha A gente comeu lá tudo Aí eu fiquei lá pensando no Minion que eu queria Eu falei, ai eu vou voltar lá Porque eu acho que eu não vou querer outra coisa Eu vou voltar lá e pegar, né paixão? E pegar o balde de pipoca, gente Que eu amo aquele balde de pipoca Que é em formato de Minion Aí paixão falou, vai lá pegar Aí foi a minha amiga Aí chegando lá Porque tinha uma loja que eu não entrei Eu entrei na loja que eu não tinha entrado Que o paixão não deixou eu entrar, né? Tinha entrado um monte de lojas Minions Aí eu não tinha visto uma A hora que eu cheguei nessa O que aconteceu? Que é na verdade Que é dessa aqui, desse tema O que aconteceu? O que aconteceu? Eu entrei O que eu enxerguei, gente? Eu enxerguei isso aqui, ó Que eu achei mais bonito Do que o de pipoca Que eu vou mostrar já, já, depois É o que eu pensei aqui, ó Hum, não é lindo Olha que coisa mais linda, gente É o Minion Dentro do sorvete, ó O potinho de sorvete e o Minion, gente Olha que coisa mais linda Olha, gente Lindo demais, não é, paixão? Olhando Boca aberta aqui, ó É lindo demais, gente E eu falei, nossa, é bem mais bonito Do que o de pipoca Então eu falei assim Sem contar que esse aqui Era que nem um balde de pipoca Era 3.200 ou 3.400 Dependia do balde Esse aqui, na hora que eu vi Era 2.800 Aí eu falei, hum, opa Ele é mais barato Ele tá muito mais bonito Então eu falei, vou levar esse Coloquei lá na cestinha Mas ele é pra o que? Ice cream? É Ele é pra colocar sorvete É, pra colocar sorvete Aí dentro, gente Aí tem coisa pra comer, ó Você abre aqui assim, ó Ai, meu Deus Aqui, ó Olha lá Tem a ma... Ele vem cheio Ai, aqui em cima também tem Olha lá, tem a Maí Tem docinhos Olha lá Olha, vem docinho assim Olha lá Ai, o pacotinho de docinho Olha lá Vem um Tem vários docinhos Dois Dois Três E outro assim, ó Tô vendo? Lá na loja falo que vem dentro, gente Que eu não lembro Você não vai abrir os doces Para os nossos terecas espectadores ver também? Vou, vamos comer Calma Não que eu queira Entendeu? Vou ajudar a vocês Eu achei lindo, lindo, lindo E gente, sério É muito lindo esse aqui Eu fiquei tão feliz Se eu comprei com o que a gente tem noção Você gostou? Aí, peraí Vamos comer Ah, também gostou, gente Ó Você gostou? Vamos comer, vai Então Todo mundo gostou Ó, vou abrir um desse Então Um desse é muito grande, não é? Não Ai, que bonitinho, gente Eu amo essa versão dos Minions Nós aguenta, afinal Estamos todos em família, não é não? Ah, esse aqui Ai, ele é salgado É um salgadinho doce Eu não gosto desse saladão Até vendo Que delícia que deve ser É igual um caramelo É um salgadinho caramelizado Hum Mas dá pra comer Gostoso Gostoso Amoroso Amoroso Nossa Mas dá pra comer Com um molinho em cima, então Um shoyu Põe um pan shoyu Não, mentira, gente Até que é legal Eu não gosto muito do salgadinho doce Não gostei, não Mas é Parece pipoca doce Ah, parece a pipoca caramelizada É tão gostoso Quer ver, gente Que, ó Você quer, Nemo? Nemo não quer Não quer, não Aí, nesse outro Vem Ó Esses dois tipos aqui Se eu não me engano Qual você quer? Tá pequenininho ali Porque eu sou a opção Com um pouco Ó Vou mostrar o meu Ai, que lindo Essa embalagem A licença que eu posso dar Olha lá, ó Esse aqui eu vou comer E esse é o meu Tá escrito Ó, gente Por incrível que pareça Tá escrito em inglês Strawberry Crush Chocolate Ó O meu tá escrito Printed Cookie É uma cookie pintada? Então vamos ver Ai, que lindo Ai, não dá nem vontade de comer Olha lá O meu é tipo uma barrinha de cereal Vamos comer pra ver Hum 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 Pra já ver tudo na boca Dá um pouquinho pra paixão Como é que eu vou comer Eu tô aí junto Hum Aqui da minha boca Hum, é boa A minha é igual ao passatempo, tá? Hum A minha é igual ao passatempo Passatempo ao leite Uma coisa Aí, na mesma hora que eu comprei Esse aqui que veio os docinhos Hum Eu voltei, na verdade, pra comprar isso aqui Ele pequenininho Olha que lindo Ai, aqui também tem É banana milk candy É bala de banana que tem Não precisa experimentar, né, paixão? Precisa Vem balinha de banana dentro dele Gente, eu não vou experimentar Ah, eu nem sei se eu vou abrir ele Tá tão lindo aqui na caixinha Nem vou abrir ele não, gente Mas dá a mão pro pessoal ver Ai, ele é muito lindo, ó Tem duas versões dele Muito bonito, né, pessoal? Você gostou? Amei Gente, eu tirei o meu amigo Nemo Porque ele foi jantar Eu tô vendo a cauda dele aí Muito lindo, eu amei E aí, eu vi outra coisa Hum, o que que você viu? Esse aqui, eu acho que era R$1.200 Eu não lembro os valores Eu acho que esse aqui era R$1.200 Eu não lembro, porque eu tava vendo dinheiro Sai da carteira, eu não lembro Não, mas você não tava junto comigo Então é mentira Você não tinha... Pachama essa hora Eu não tinha gastado nem um ienes Da mesada dele Eu fui gastar a minha mesada Era exatamente sete horas da noite, gente É, na hora de fechar o parque Na hora de fechar o parque, quase Eu segurei Peraí, peraí Você já vai mostrar já já Peraí Depois de intervalos Segurei Aí, eu vi isso aqui, gente Olha se vocês não vão ter um ataque No coração Que coisinha malinda Tcharam Olha só, gente Que caneca mais linda Ela é toda trabalhada Linda Linda, linda, linda Ah, eu não sei Cheio de bicho como esse só É, então eu não sei se ela é bem uma caneca Às vezes do É, pode ser Eu comprando Achando que era uma caneca Mas pode usar como caneca Tem um negocinho aqui, ó Ah, eu amei Tem ele aqui em cima A tampinha Eu amei, ó Aí eu precisava comprar Esse aqui tem o preço Esse aqui é 2.200 ienes Era um pouquinho caro Aí eu fiz o quê? Eu fiz a soma, né? Minha cestinha tava com os três E dava exatamente O que faltava Pra me engaçar da minha mesada Aí tipo Acabou a minha mesada Acabou a mesada Mas eu peguei Porque eu falei Ah, vou me arrepender se eu não levar Então era isso Aí eu comprei tudo Essa foi toda a minha mesada, gente Vocês gostaram? Aí eu amei Fiquei super feliz Aí eu cheguei Porque paixão E tava lá no banco, né? Sentado lá E aí O que que é isso? Tá dormindo a perna Arruma aí, vai Não Pode falar Eu quero segurar esse, tá, gente? Vou segurar esse aqui Assim, ó Então, gente Aí, o que acontece? Eu cheguei lá com a sacola E eu comecei a chorar Paixão assustou Não, do nada Ela chegou, né, meu Igual aquelas crianças Que chegam assim Mãe, mãe 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 O que? Mãe Ela sentou do meu lado Assim, ó Pode falar uma coisa? Ou começou a chorar Igual criança Eu falei Pronto O que aconteceu? Roubaram ela Ela não É que eu fui comprar Eu falei Pronto Faltou dinheiro Eu veio buscar mais dinheiro Falei, eu posso gastar mais Falei, pronto Aconteceu alguma coisa É que eu tô muito feliz De estar aqui Olha as coisas Que eu consegui comprar Com a minha mesada Falei, gente do céu O casal que tava Quando ela ficou Com tanta dor dela Que foi até ela E dar um abraço nela Um abraço coletivo Ainda bem Que tinha ali mais gente Porque se tivesse Só eu e ela O povo ia achar Que eu tava batendo nela Te amo Ai, gente Que eu fiquei tão feliz Me deu um negócio Assim, sabe De que Sei lá, sabe A realização de um sonho Você ir num parque Eu queria muito ir na Universal E comprar as coisas dos Minions Conhecer o lugar dos Minions Ai que eu me dei conta Que eu tava na fila do Caixa Que eu comecei a olhar Que eu tava comprando Que era muito linda Ai caiu a minha ficha, sabe Ai eu fiquei tão feliz Ai eu fui segurando o choro Engoli a hora que eu cheguei A hora que eu comecei a chorar Desbundou comigo lá Comecei a chorar Falei, nossa senhora Falei, beleza Não, e também que ela gostou Fiquei feliz Pô, realizou o sonho Gostei Mas não Conseguiu comprar tudo Não compra tudo Não, eu quero voltar lá É igual aquela criança Que fala assim Ai eu queria o pote de pipoca Mas não encontrei Eu vim com o negócio Que você coloca o sorvete dentro Eu falei Fiquei igual aquela criança Que ela quer um navio O pai vem com o carrinho de bombeiro Fala, é a mesma coisa É a mesma coisa Não é Gente Eu falei, caramba Te amo Ela ficou lá com o potinho de sorvete Eu falei, não Nós tem que comprar o pote de pipoca Pra ela, gente Senão ela vai ficar olhando E falando assim É quase igual, né Eu falei, não Ah, mas eu amei isso aqui Mas sabe o que eu não comprei, gente Que eu não fiquei assim Porque eu sei que na loja de usado Eu encontro esses potes Tem na loja de usado Então por isso que eu falei Se eu não comprar aqui Eu compro lá O dia que eu achar no usado, né Beleza E é bem mais barato Mas lembrando que vai mudando as estações Às épocas vai mudando o pote de pipoca Isso, é temático Que nem esses daqui Não sei se tem o ano inteiro É Não sei, gente Falar Mas a minha prima falou Que a Universal de Orlando Não tem essas coisas assim Por exemplo, o pote de pipoca não tem Só tem aqui no Japão Ela comentou E agora a Paixão vai mostrar dele Qual que é a primeira aquisição, Paixão? Aí foi sete horas da noite Aí eu peraí Eu tenho que mostrar pra vocês O quê? Peraí Primeiro Eu não falei do pote de pipoca? Você vai falar agora Ah, é Não, não pode pote de pipoca Aí, gente Eu tava sentada Era na hora do desfile, né Era sete e pouco da noite Aí começou a sentar lá, né Porque eles estavam fechando as lojas E tal, os negócios lá E a Paixão De repente isso é ocorrendo E falou que ia no banheiro É Porque eu falei assim Já vai ter o desfile Eu não comprei nada Falei Eu vou ficar com a minha mesada aqui no bolso Falei não Eu não queria Assim Eu queria ir em umas atrações Que eu não fui, né Porque não deu tempo Mas aí Eu tava segurando o dinheiro Pra me comprar Alguma coisa Assim Que eu gostasse mesmo Que eu não encontro aqui, né Mas aí Tipo Tudo que eu vi Eu falei Sabe Não era aquilo Que eu tava buscando E E A gente Nós dois Gosta muito de Minions, né Aí Tinha um monte de coisa Do Minions Que eu queria também Aí Ela também pegando Aí Eu falei E agora Aí eu falei Já comprou um monte de coisa Do Minions Eu falei assim Ah Quer saber, mano Da-lhe que Minions Falei Vamos lá de novo Aí eu voltei Falei Que eu queria ir lá no banheiro Aí Ela ficou lá Sentada Esperando ele Pra ver o desfile, né Aí nisso Peraí, peraí Aí nisso Passa uma criança Com pote de pipoca Ok E adivinha O óculos do Minion Tava piscando Ai eu fiquei igual Aquela criança Assim Ai O pote pisca Fiquei tão triste Eu queria Eu falei Não Vou ter que ter esse pote também Vou ter que comprar Aí Peguei Fui lá Na loja do Minions De novo Subi lá Mas tava do lado Leste Fui lá do oeste Lá busquei Andou, hein Andei Aí eu fui lá Busquei o negócio Meu celular Deixei no modo avião Pra ninguém Conseguiu falar comigo Verdade Eu ligando Que fazia meia hora Pra gente ir no banheiro E não voltava Aí eu fui lá E fiz a aquisição De uma coisa Que é assim É difícil achar assim Sem ser lá Porque tipo Mas não é Os protagonistas Do filme, né Eu acho bonito Porque é os mais engraçados, né Aí eu comprei Esse aqui, ó Vai passar Ai, que lindo Olha lá Que lindo Olha lá, ó Ó Olha É muito top Olha lá Comprei o cachorrinho Da Agnes Não, é do Gru Não, é do Gru Mas agora é da Agnes Que ela dormou É da hora que ele era O maior bravo Ali no início Aí agora A Agnes Ela não liga Que ele é bravo Que ele é feio Ela sai abraçando ele E ele fica todo Todo O primeiro Ele era o maior bravo O segundo Ele tá maior fofinho Já Olha lá Uma da hora Aí comprei o cachorrinho Ele é tão feio Que ele chega a ser bonito É, ele é tão feio Que ele chega a ser bonito, né Mas olha também, gente O Paixão, ó Eu sempre fui assim Paixão Pega a mesada dela Compra 300 E tem com uma mesada Eu já vou nas coisas Mais cara Às vezes é uma coisa Só já vai tudo Faz E às vezes vai duas No meu caso aqui Foi duas Essa foi a primeira Também, gente Olha o precinho aqui, ó Não é muito barato não Ainda tá aqui o precinho Vou até mostrar pra vocês 3.400 ienes É caro? Tá caro? Tá caro Mas é o preço da camiseta Dá pra ter comprado a camiseta É, mas é muito bonito Imagina, a pessoa Visita, chega na sua casa Chega Ah, vou Vou sentar no sofá Pode? Ela vai sentar E tá assim É diferente, pô É, isso é verdade Isso aqui Ai, caiu Isso aqui você não encontra No usado não É difícil você encontrar Eu pelo menos nunca vi É, só que aí Só ele sozinho Não ia dar o efeito O efeito que precisa dar Aí o que eu fiz? Eu falei, não Já que eu tô aqui Já que eu vou comprar os negócios Eu vou pegar pra quebrar agora Aí eu fui lá Falei, eu vou comprar a Agnes também Aí eu comprei a Agnes Olha lá, pessoal Veja a Agnes pra vocês Olha lá o ravinho dela Veja ela com o seu unicórnio Rosa Ah, unicórnio rosa Olha lá Aí eu comprei a Agnes Pra Paixão Olha não, ele é branco, Paixão É lá Olha a tônica Não, ele é branco Com os rabos rosa Com rosa, é Olha lá Eu comprei a Agnes Pra Paixão também Que foi o que? Uma bagatela de 3.800 ienes Tá caro Tá caro Mas é inédito É inédito E veja só o resultado Que dá os dois juntos No sofá da sua casa Olha lá Olha lá Que bonitinho Tá feliz? Não tem câmbio Isso aqui, filho Isso aqui não tem dinheiro que paga Você vê os dois juntos assim Olha lá Então a Agnes é minha E o cachorro é seu É, vamos tocar esse negócio aí Senão o pessoal vai pegar mal É, não tá legal Isso aí Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Aí compramos esses negócios Com a minha mesada Aí já foi aqui, ó Só que nem eu falei pra vocês Minha mesada foi Puff Com dois itens Aí acabou Aí parece que ela ficou Com os kits dela aí, ó Dois minhas É que não cabe tudo na mão Não cabe tudo Aí ficou Aí ficou feliz E eu falei pra você, Paixão O que você comprou? Só de o Totó Do Minhas Eu já acho da hora E aí a Agnes é pra ela Tá faltando mais uma coisa Ele comprou Aí depois eu falei pra ele, né Que a menina passou Com o balde de pipoca Eu fiquei triste E aí, Paixão, nisso Ele tentou comprar pipoca, né, Paixão? Fui lá Menina Cheguei lá As barracas de pipoca Em cima lá Tava tudo fechando E tava tudo abaixando A mulher limpando Eu pensei Ah, ali pipoca? Choganai, né Vou no pote, né Cheguei na mulher Falei Ah, sumi-ma-sengá Eu falei Ah, com licença Falei assim Ah, kodomo-namida Tem mais pote Eu falei Que o meu filho Nem tem virgem Meu filho tá chorando Quer um potinho, né A pipoca eu nem quero Falei Beto, Beto Só o pote A mulher olhou Eu falei Ah, use o cachim, né Falou difícil Vai lá do outro lado Que aí você pode pegar Que tem lá fora Eu falei Ah, ainda bem que tem lá fora, né Aí eu falei Ah, aí eu agradeci Beleza Obrigado Firmão Ela falei Segui, né Vamos embora Vamos em frente Aí ele voltou Voltei lá Voltei lá pro De Cílio Aí paixão lá Aí eu entreguei os presentes pra ela Que eu tenho a peoria dela Entreguei Ela ficou total feliz Aí ficou feliz Aí ela falou assim Aí eu achando que ela ia ficar feliz só com isso Ela falou assim Ai, passou a criança aqui com o pote de pipoca Eu queria Falei Ai, gente do céu Tá com isso tudo aqui na mão Que nem aguenta nem segurando Ela tá querendo o pote de pipoca Falei Ah, beleza Então Vamos achar Aí conseguimos achar, pessoal Aí Indo pra saída É o primeiro carrinho de pipoca A hora que você entra Dá uns presentes pra mim Segura seu pote de pipoca Ai, gente Eu queria muito esse pote Na verdade Eu queria muito o da Disney, né Quando eu for na Disney Eu vou comprar também Mas lá da Universal Eu queria esse dos Minions Ah, tá bonito É, verdade Agora dá pra você ficar com ele Em vez do Nemo É, agora vai ser minha companheira Ai, que lindo Olha só, gente Olha Que lindeza, gente O pote Você pensa que é só isso? Olha, ele tem pezinho A roupa toda cheia de porcureira A roupa Porque esse aqui é o Minions Party Olha o óculos, gente Ele mexe Eu não sabia Eu pensava que o óculos só ficava assim, ó Ele mexe, ó Aí você põe um óculos nele Assim, ó Ah, esse aqui você pendura no pescoço Pendura do lado Eu pendurei do lado Eu vou pendurar agora Pra vocês verem Aí Aqui dentro vem a pipoca dele, né E aqui acende, ó Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Aí você vai apertando Tem três tipos, ó Vai lá É três? Um Dois Três ritmos Três Três, fica assim Quatro desliga, né É Três Três pisca-pisca Ai, gente, eu achei muito lindo Era que eu via criança passando saquinho assim, ó Piscando Eu fiquei louca Falei, nossa, devia ter comprado Lindo! Aí, gente, esses Minions aqui É da pipoca, ó, aqui, ó, você abre Você come a pipoca Já vem, ele custa Eu acho que esse aqui era mais caro, né? Era R$3,400 com a pipoca E aí, dentro lá Do parque, tem várias barraquinhas Que vendem essa pipoca, e cada barraquinha É um sabor diferente Da pipoca Essa que fica na entrada é a Minions Caramel Que é de caramelo E aí, lá também tem a de banana E tem uma outra que eu não lembro que sabor que é E tem a de sal também, só que eu não achei Mas é muito lindo, ó Muito lindo Te amo, obrigada por ter me dado De nada, eu te amo É que você gosta, né? Ela merece? Segura suas aquisições Ela merece? Mereço, eu mereço Eu mereço? Merece também, eu te amo, ó É, agora as aquisições Segura suas aquisições Não, não é minha não, moça Ela não tem boneca não Você comprou pra mim Ele comprou pra mim esses dois, ó Ai, paixão, mutante esse menino Esse aqui, ó O Minion Segura o Minion O Minion também é Não, segura você Não, segura você Eu vou segurar os meus Não tá legal com a boneca Pra você Mas foi o Paixão que comprou pra mim, tá, gente? O Paixão vai segurar Tá legal com a boneca Tá, segura aqui pra mim Não tem dessa, gente, ó Menino pode brigar com a boneca Menina pode brigar com a boneca É verdade Não tem dessa É uma coisa chata Então dá aí minha boneca Dá aí minha boneca Pronto Aí, gente Essas foram aquisições do Paixão Foi E as minhas aqui, vocês já sabem Eu não consigo nem segurar, gente Segura aí, galera Segura aí, galera Pera aí Não consigo nem segurar o que que eu compro Pera aí Ah, sim, eu consigo Consegue, consegue Não consegue? Consegue, olha lá, gente Dá um print disso, vai Gente, eu e Paixão Aqui, essas foram as minhas aquisições E aquelas ali foram do Paixão Minhas Quais aquisições vocês gostaram mais? Essas foram as minhas O que que vocês gostaram da minha? O que que vocês querem? Ou vocês gostaram da do Paixão? Ai, é muito bom É bom que você já sabe Quando vocês foram lá Pra ter uma noção Do que vocês podem comprar E também assistam aí Aos vídeos, vlogs Que a gente fez lá na Universal Mostrando tudo pra vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Dê um like Compartilhe com seus amigos Inscreva-se aqui no canal Um super beijo Até o próximo vídeo Mata né Tchau, tchau